Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Minas e bem-vindo a mais um Amados Nibes Eu fiquei meio sumida essa semana Porque eu fiquei doente Eu passei mal e aí eu precisei chorar um dia Pra me recuperar, não tão 100% mas eu tô voltando Faitinho E nada melhor pro retorno do que postar a minha tibia Arpa maratona de caralho de inverno Terceiro ano, nós aí na luta Se flopar, flopou, porque a Tia Miras é louca E como vocês sabem, a MLI Que começou a manhã-noite de hoje Dia 16 e vai até o dia 30 de julho Tem três categorias A fácil, intermediário e a hardcore Tia Miras escolheu qual? Hardcore Porque se é pá, flopar, vamos flopar direito A hardcore consiste nos nove desafios inteiros O desafio do fácil, do intermediário E do hardcore Eu vou falar pra vocês rapidinho Quais são os desafios e que ligam pra tentar cada categoria O primeiro desafio é Ler um livro com a capa azul E pra esquisito eu escolhi Algum lugar das estrelas da Claire Vanderpool É um livro que todo mundo fala maravilhas E definitivamente essa capa é azul E eu não vou entrar no método Será que a capa é azul? Essa capa não é azul? É azul Eu enxergo azul e vai ser azul Se não for azul, for O segundo é ler um livro com menos de 100 páginas E pra isso eu escolhi Duelas dos Imortais Da Kuner Hook Que é um prequel da série Deuses do Egito Eu vou ler ele no modo digital Porque eu solicitei o e-book pra editora queira Então a capa tá aparecendo aqui em algum lugar Pra vocês verem Se eu não tivesse sido pinçosa Mas eu vou ler ele O terceiro livro é um livro que você comprou pela capa Bom, novamente a gente tem aqui Em algum lugar das estrelas da Claire Vanderpool Sim, pode botar mais de livro pra um desafio E teoricamente eu não comprei esse livro pela capa Mas eu desejei ele pela capa Então tá valendo? Tá? Tá, claro que tá Porque se eu queria ler ela pela capa Eu não sabia o que se tratava Mas eu fiquei Tá valendo, isso não valei problema O primeiro é Ler um livro escrito por uma mulher E nesse quesito encaixei também Duelas dos Imortais Da Kuner Hook E pode também ser encaixado esse Com as estrelas da Claire Vanderpool E praticamente todos os outros Que eu escolhi pra essa TVA Agora que eu parei pra analisar São as coisas por mulheres mesmo O quinto livro é Ler um livro sem saber sinopse Ou do que se trata E nesse quesito eu coloquei Incompletos Da Sabine Mendes Moura Recebida de ter apresságio Pela parceria Eu não tenho a mínima ideia Do que se trata Porque esse foi o segundo livro Surpresa que a gente recebeu Eu fiz até um unboxing aqui Então, assim Depois que eu ler eu digo pra vocês O que se trata Ok, morris? O sétimo desafio É um livro nacional E também tô encaixando aqui Incompletos nessa categoria Porque é nacional O sétimo desafio É ler um livro Que se passa Em um período histórico importante E nesse quesito Eu vou ter o voo da Vespa Do Ken Follett Vai estar aparecendo aqui A minha capinha Porque eu também peguei Em ebook Com a Editora Arqueiro E é um livro do Ken Follett Que eu já falei Que é do Ken Follett Se passa durante o período Da Segunda Guerra Mundial É um período histórico Muito importante Então, né? Dispensa para as citações E acho que é o único copy Que vai ficar aqui na lista Da TVA Como autor Mas, desculpa Não foi intencional Um livro que tem a pontuação No título E nesse quesito Eu vou escolher Alma Da Gayle Carrier Que é um steampunk Eu já li esse livro Mas eu pretendo reler Porque eu gostei muito E eu quero dar continuidade A série do Prototerato Da Sombrinha Então eu vou releir o primeiro Para ler os outros E por isso Muito linda Interrogação do título Né? Então, perfeito E o bom e último desafio É ler um livro Que é muito criticado Que alguém não gostou Dois Quesitas Por ler a herdeira Da Kiana Cass É um livro Que, assim Muita gente falou Mal dele Muita gente gostou Mas a questão É que eu preciso ler Para saber E esses comentários Negativos Chearam com o pé atrás Por isso Eu estou aqui Agora para ler E tirar minhas próprias Conclusões Né? Vamos que vamos Então é isso Essa é a minha TVA Para NLI 2017 Me contem O que vocês pretendem ler Nesses dias de maratona Espero conseguir bater Na minha meta É muita coisa Para ler Mas eu estou precisando Ler Porque Vídeo de leitura Mas passaram Com uma vergonha Mas é isso Né? Bola para frente Aqui atrás Vem gente Que troca de vídeo Então é isso Gente Vocês estão participando Da NLI Me contem O que vocês vão ler Força para todo mundo E fight Até o próximo vídeo Tchau, tchau